Fala galera, aqui é o Fala StalerBlox e no vídeo de hoje estamos aqui no Austatório de Defensa Galera, como vocês podem ver, a gente ativou os códigos, mano, todos os códigos ativos Eu já gravei um vídeo, vou deixar o link aí na descrição de vocês ativar todos os códigos E esse vídeo é como o que fazer ou usando 450 gemas por aqui no Austatório de Defensa O que fazer, né, vamos botar assim, né, o que fazer com 450 gemas aqui no Austatório de Defensa Mano, eu estava procurando, sério, eu estava procurando e o inscrito meu falou Mano, tem chance ainda de pegar um mega raro Aí eu falei, como assim, mano, é só 450 gemas, tem chance, mano, tem chance E ele falou assim, ah, depende da sorte, mano, ele não acredita em bugs, beleza Ele falou pra mim que não acredita em bugs É assim, mano, eu faço teorias que a galera manda pra mim, mano Se você tiver um bug, eu testo e deixa aí nos comentários pra me testar o seu também Deixa nos comentários aí sua opinião, mano, beleza Que eu quero saber e a gente vai trazer um vídeo sobre o que você falar aí nos comentários desse vídeo Então se você não é inscrito, mano, já se inscreve no meu canal Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado E deixa aquele gostei Deixa aquele gostei muito top, mano, sério Deixa aquele gostei muito top Que eu irei curtir todo E deixa os comentários também que eu irei curtir todos os comentários, beleza? Deixa aquele coraçãozinho E assim, galera, ó A meta de likes pra esse vídeo é 100 likes Então vamos ver se a gente consegue bater essa meta, mano Se bater essa meta, eu vou trazer mais vídeos muito incríveis desse aqui Então vamos lá, galera Primeiramente, vamos aqui na evocação, no sumo, né, mano? Vamos lá Chegamos aqui, galera Quanto tempo falta aqui pra acabar os personagens? Faltam 51 minutos Então acabou de trocar esses personagens Essa evocação aqui não tem nada, né, mano? Deve ter código aqui de evocação de ouro, né, mano? Mas não tem Basicamente, mano Cada aqui, ó Cada gema Cada 50 gemas é 1 Eu tenho aqui Vamos dividir Deixa eu ver 450 dá 4 8 9 Aqui a gente ganha 1, aí, no caso É isso? Acho que aqui a gente ganha 1, aí Porque, ó 100 dá 2 200 dá 4 300 dá 6 400 dá 8 450 dá 9 Então a gente ganha mais 1 aqui, ó Nessa de 10 Então a gente vai nessa, né, mano? Se realmente gastar 450 Essa brasa é 35 Aí a gente tem uma evocação aqui Ele falou pra mim assim, ó, Stalier Você pode tentar a de 10 E, mano É a sua sorte Ele falou pra mim É a sua sorte Eu falei, é Então eu tenho aqui 525 gemas Porque é uma conta iniciante Mas ele falou pra mim, mano Quantos minutos de vídeo já tem? Ele falou pra mim assim, galera, ó É a sua sorte A sua sorte que vai contar com você Não acredite em bug Não faça nada Só vá na sua sorte Aí eu pensei, mano Será, mano? Porque assim Eu gosto de tentar um bug e tal Porque assim, né? Não sei Ele falou que era a sorte, mano Até os inscritos comentaram no vídeo que eu gravei aí De novo o bug Nossa Tatoa Mas deixa aí nos comentários Se você acredita em sorte Ou se você acredita em bug, beleza? Hashtag sorte Hashtag bug, beleza? Então vamos lá, mano Eu vou fazer isso, galera Eu vou fazer o quê? Deixa nos comentários também, mano Se eu for certo, eu vou fazer isso, ó Deixa aqui, ó Ó, aqui eu vou fazer o quê? Vou invocar 10 E vou ganhar 1, mano Vou ganhar 1 a mais Porque se eu for em 1 aqui Eu vou perder 1, entendeu? 1 em 1 Eu vou em 10 E vou ganhar 1 a mais E eu vou ver se tem uma chance De pegar um personagem bom, né, mano? A minha meta é pegar um personagem ótimo, mano Sério A minha meta é pegar um personagem bom Então, sério, mano Isso seria muito top Vamos apertar aqui Vamos lá, vamos lá Perfeito Perfeito, ó Tá vindo normal Ainda tem... Nossa, é mentira isso É mentira isso Olha isso Nossa, mano Nossa, peguei logo o Luke Green, mano Nossa, logo de cara Que isso, velho Olha isso, galera Não, olha isso, mano Olha essas... Nossa Caraca, mano Olha esse... Mano, mano É sério Mano, essa é a minha sorte? Será, galera? Eu não sei Deixa aí nos comentários Olha isso, mano O segundo personagem que eu apertei E já veio logo um Mega Haro, mano Será que é a minha sorte, velho? Nossa Que isso, mano Que da hora, velho Nossa, caraca Vamos que vamos Deixa aí nos comentários O que você acha disso, mano Caraca Eu gravei isso Deixa eu ver, mano Tô gravando, tô gravando 4 minutinhos de vídeo, ó Veio logo no segundo De cara, mano De cara, sério Veio logo no segundo Isso foi muito top Agora pode vir com a cara Eu tô feliz demais Vou na calma aqui Nossa, mano Pegamos logo um Mega Haro Logo de cara Será que essa foi a minha sorte, mano? Será? Deixa aí nos comentários Eu não sei te dizer, mano Ele falou que é a sorte mesmo Eu não sei te dizer Ele falou que era a sorte Então, mano É, eu tentei, né, mano Eu tentei E veio logo ele De logo de cara, mano Que isso, velho Que isso Vamos que vamos, mano Pegamos logo um look Vim aqui Ainda dá pra fazer Mais uma invocação Como eu falei pra você Eu fui mais aqui, galera A gente tem que ir Nas vantagens Também não tem que contar Com sorte A gente tem que contar Com a realidade Tipo, eu tenho 450 gemas, certo? 450 gemas A gente pega 10 personagens E se a gente for usar 450 gemas aqui A gente só pega 9 Faz as contas aí, ó 200 a gente pega 4 400 a gente pega 8 E 50 a gente pega Mais um Então vai ficar 9, mano Sério E aqui a gente pega 10 10, né, mano Eu achei isso muito bom, mano Vamos fazer aqui, ó Completar aqui a tarefa Ainda tem outra tarefa aqui Vamos completar o nível 20, né Que é isso aqui Que eu vou deixar agora Level 20 Só que eu vou deixar isso aqui, mano Vou deixar esse personagem aqui Vou deixar dois personagens, mano Dá pra chegar o nível 20, será? Ah, não vai dar não Eu acho que é o nível 16 Tem pro lado, mano Não, mano Tem pro lado, mano Luke Green, mano Peguei logo ele Nossa, mano Que da hora, velho Foi muito bom, mano Mano, que vídeo vai ser esse, velho Que vídeo incrível Eu já tava gravando aqui Na esperança Ah, eu completei, né Ah, não completei, não Só dá pra pegar mais um aqui, galera Vamos lá Vamos lá, ó Peguei aqui o Ultra Harry Dá pra gente chupar aqui, né Deixa eu ver qual nível Vai chegar aqui Pra gente chupar isso aqui Vamos ver a alimentação Esse que vai pro level 17 Level 18 Então não vou upar, não Vou upar esse aqui, ó Esse aqui vai pro level 3 Certeza, ó Level 7 Nossa, mano Então meu personagem é um Ultra Harry, né, mano Então, galera Foi esse esse personagem Mano, olha isso Eu fiz certo, mano Fazer isso Eu acho que sim, mano Porque se for minha sorte É, foi minha sorte Eu não sei Veio logo de segunda, mano De segunda chance Ele veio logo, mano Sério Isso foi muito incrível, velho Muito Mano Qual é a chance disso acontecer, mano Muito difícil, velho Então eu acho que foi a minha vez Eu conto com isso, né, mano De ter sido a minha vez De ter sido aquela minha vez mesmo E tipo Não foi bug nenhum, mano Não foi bug nenhum Apenas tava jogando Usei as gemas Os códigos Se você não ativou, mano Se você não ativou Tá aí nos comentários Vamos que vamos, mano Esse vídeo vai tá muito top E assim, galera Eu peguei dois personagens Peguei aqui o Luke Green Peguei a Finch São os nomes dos personagens aqui No jogo, né, mano Ok, o Luke Green aqui, mano Olha esse personagem aqui, mano Sério Nossa, velho Deixa eu ver se eu aguentei Esse personagem aqui já Pode ter, pode ter Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver Iniciante mesmo Não pode ter certeza que vai ter Vamos dar uma olhada aqui Se eu aguentei É, por enquanto Ninguém tá tendo não, mano Por enquanto Tá tranquilo demais Ó, por enquanto Ninguém tá tendo não É, por enquanto Tá tranquilo, mano E pelo que eu entendi, galera Esse jogo funciona De uma forma bem engraçada É assim Você tem suas gemas E é seu dia Eu tô achando isso, mano Deixa aí nos comentários Se você realmente tiver Um bug aqui no jogo, beleza? Deixa aí nos comentários Que eu quero testar, mano Vou testar todos os novos bugs Pra ver se tem realmente Eu entrei lá no site deles Lá no Discord, galera Eles falaram pra mim bem assim, ó Ao decorrer de vários bugs Aqui na nossa plataforma Do Roblox Entendeu? De vários bugs No nosso atual Em defesa Alguma coisa do tipo Eles falaram assim, mano Oxe, eu achei que eu tô nadando Eles falaram assim, galera Que tipo Pode ocorrer bug E a gente tem que denunciar, mano A gente tem que mandar Lá no suporte deles Lá no Discord Pra te remover o bug, entendeu? Pro jogo não ser Tipo, maliciável Entendeu? Ele disse assim Não sei se a palavra não existe Mas ele falou assim, mano Que o jogo Tipo, se o jogo Se haver bugs Vai haver facilitação Para outros jogadores E tipo A maioria vai perder, né, mano? A maioria que joga certinho Que gasta Robux Vai perder, né? Imagina Se eu usar um bug Suave Mas é aquela coisa, né, mano? Se eu achar um bug Eu testo Depois eu mano Vamos aqui Deixa eu ver se eu Mano, não achei Ninguém com esse personagem Ainda, velho Sério Não achei ninguém Com esse personagem Sem White 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 Deve ser Olha o personagem Do cara, mano Que da hora Deixa o cara Tá andando na espuma, mano Que isso, velho Que da hora Mano, o jogo Tá muito bom mesmo, mano Sério Tá muito bonito mesmo Esse é um dos melhores jogos Aqui do Roblox Pra mim, mano Mano, eu não sei a sua opinião Deixa aí nos comentários Pra ver Mano, vou tentar entrar Na nossa casa dessa Deixa aí nos comentários Pra eu me saber A sua opinião Sobre o A StarTower Defense Beleza? Não sei se a gente Consegue entrar Na casa dessa aqui Vamos lá, mano Eu quero fazer um vídeo Totalmente diferente agora, mano Depois de ter pegado Um personagem mega raro E eu não sei se foi sorte Eu quero que você Deixe a sua opinião Aí embaixo, ó Já tem nove minutos Eu quero que você Deixe a sua opinião Eu quero fazer coisas agora Que ninguém testou, mano Antigamente, ó O cara subia aqui, ó Antigamente, mano Eu vi lá Um vídeo do Mad É o Mad Eu não sei se foi o Mad TW, mano Ele gravou um bug Ele pulava naquela água Lá E basicamente Ele ia parar Nas nuvens, mano Mas ele tem, né Ele tem Se não me engano Precisava de você ter um Basicamente Um rank Parece Se não me engano Um level mais alto, né, mano Cadê a água? Eu tava na água E não sei onde é que tá mais Acho que é aqui, né Não, é lá no outro lado Lá no outro lado É, lá no outro lado Tô todo perdido, mano Sério Mano, esse jogo É muito bom mesmo Se você tá assistindo até aqui, mano Já comenta aí embaixo Pirulito com doce Vamos saber se você está Assistindo realmente até aqui Vamos ver Vamos ver se ele É, não sobe não, mano Sobe não Só fica nadando meio bugado assim, ó Se a gente, tipo Tava nadando bugado Não sei porquê Opa, apareceu um personagem aqui Não sei porquê, mano Mas é isso, mano Eu vou agradecer a todo mundo Que assistiu até aqui, mano Deixa o seu like Eu não quero postar esse vídeo Tarde Os códigos estão na descrição, beleza? Vou deixar o link do vídeo E não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo postado E eu vou indo nessa, galera O que fazer com 450 gemas É o que eu fiz, mano Então, muito certo Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Deixa os seus comentários O seu like A sua inscrição E não se esqueça de Deixar aquele joinha, beleza? Valeu, tchau! Tchau!